Música Vejo um triste cenário, a cena do calvário, um homem a sofrer Seu sangue vai se esvaindo, calado seguindo um homem pra morrer Vejo a multidão gritando, outros aplaudindo a cena tão cruel A cruz, alpicada de sangue, vem se aproximando o Filho de Deus O seu silêncio é como um grito, o Cristo bendito nada reclamou O seu que era o meu lugar, mas por me amar ele se entregou Pelo calvário já passei, e percebi o quanto ele me amou E tudo que eu não suportaria, por me amar Jesus o portou Calvário, lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu Porém a morte não desceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Vejo um triste cenário, a cena do calvário, ouço Jesus orando Pedindo ao Pai que perdoasse aos que lhe feriam e sem reclamar Tudo que Jesus queria, era salvar milhares do mundo cruel Sua morte, o seu sacrifício, me daria acesso à entrada no céu Ouço Jesus orando, ouço Jesus orando, ouço Jesus orando E ali entregando, ou vai o seu Espírito Dizendo, está consumado, então fui confiado no sangue de Cristo Pelo calvário já passei, e percebi o quanto ele me amou E tudo que eu não suportaria, por me amar Jesus o portou Há um lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu Porém a morte não desceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Pelo calvário já passei, e percebi o quanto ele me amou E tudo que eu não suportaria, por me amar Jesus o portou Calvário, um lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu Porém a morte não desceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Porém a morte não desceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Jesus venceu Nosso pastor presidente, pastor João Seno Na continuação deste culto Não desceu meu Cristo Deus